Música Será que é tudo isso em vão? Será que é tudo isso em vão? Música Serão de monstros a nossa própria criação Serão de piteiras talvez com medo da escondida Ficaremos acordados e imaginando alguma solução Pra que esse nosso egoísmo não destrua nosso coração Música Será que é tudo isso em vão? Música 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 Eu queria possuir uma caneta, uma folha ou um papel em branco Pra escrever um conto que nunca terminava Clarice Lispector já falava Falange, o medigo, o diamante, amante da grande literatura universal A grande literatura pra dar o que é universal Poeta deitado na cama, eu te amo, mas você não me ama E muda de assunto em cima da cama, tem mel na bolsa da lança Tem segredo, seu baixo ventre, grossas e lentes, a paixão é quente Vila Kennedy ou o vilarejo, ei, me dá um beijo Ou leia um livro em segredo Minha mãe, nas mãos, carrega o peço E ela diz que eu tenho que casar Casamento, caro leitor, só com uma mulher idealizada O amor e a linha do trem, ela vem sem ninguém Mas no momento certo, com o frango da paixão Ela baterá em minha casa, na hora exata Pessoal, essa poesia é do Recebitábulo de Espírito Chorei até a vida cansada E tem os meus olhos no espreito Chorei pro ver, despedaçado Com as flores que estou nos canteio Possui a luz, nos puços cortados O resto é o meu corpo inteiro As flores, vidas e espadas A luz e o meu corpo inteiro A tua pai cura estas lástimas Chorei, minúsculos e lágrimas A chuva e cheiro de pós E a tua pai mista e a sua filha As flores, as flores, as flores Sem plástico, não morrer Furei até, encaixapado Em meio dos meus olhos negros Chorei pro ver, despedaçado As flores que estou nos canteio Os punhos, os puços cortados E o resto do meu corpo inteiro Há flores, por todos os lados As flores do meu cabeceio Há flores, por todos os lados Há flores, tudo o que eu vejo A dor vai curar estas lástimas Eu choro tem gosto de lágrimas A chuva e cheiro de morte A dor vai curar estas cortes E as flores, as flores As flores, as flores Sem plástico, não morrer A dor vai curar estas cortes As flores, as flores, as flores